Fala meus queridos amigos do canal TechWordBR, Augusto Ramos para mais um vídeo E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero realmente que estejam tudo bem com cada um de vocês, mano E hoje para mais um vídeo aqui para vocês, eu fiquei meio ausente aí nos grupos aí, aqui mesmo nos comentários Mas eu respondi assim que pude, porque eu estava com um problema pessoal, galera Mas graças a Deus aí já se resolveu, estamos aí bem, graças a Deus E vamos aí, né mano? Tutorial para vocês, que vocês merecem tudo de bom Beleza galera? Então, nesse vídeo aqui eu estou trazendo para vocês um aplicativo que tem a função do QuickTouch do iPhone, cara Só que ele tem mais coisas, né? Mais elementos acrimentados a ele, porque o aplicativo está muito top, cara E sério, merece seu joinha, mano Tem um botãozinho com o nome like aí, estrala ele, cara, para ajudar o canal, porque isso me motiva, mano Se você gosta do meu trabalho, do meu conteúdo, se você quer ver mais vídeos assim como esse, gameplays, entre outros assuntos, cara Se inscreve no canal aí se você não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações, belezinha galera? Então vamos lá para esse tutorial, sem mais enrolação Então, o aplicativo que eu estou falando para você é FullView É assim que é o nome do aplicativo, um aplicativo que, olhando para ele assim, você não dá nada pelo app Mas eu vou mostrar aqui algumas funções interessantes do aplicativo Vou, por exemplo, entrar aqui na Home e vou dar um toque nele Não sei se vocês estão olhando o botãozinho bem aqui que eu estou rodando Esse botãozinho tem tanta função, cara, que você nem acredita E o importante, cara, não se preocupe, ele não descarrega a bateria rápido Porque ele praticamente se desativa quando você para de usar ele É muito bom esse aplicativo, cara Olha só, você pode, por exemplo, configurar ele para voltar Olha, eu dou um toque, ele voltou Para você que tem o botão Home, né, e voltar com defeito, cara Isso aqui vai te ajudar também Ele tem várias sinalidades, eu vou mostrar aqui mais uma Que você pode copiar qualquer parte da tela Vamos supor aqui, eu vou voltar aqui para vocês Olha só, vou segurar aqui Vou copiar aqui essa parte da tela aqui, ó Vai copiar o texto e também bate um print só da parte que eu marquei Eu também poderia gravar, galera Não sei se vocês estão vendo, mas está aparecendo uma seta para vocês Num ícone de gravação bem aqui do lado É só selecionar ele aqui e ele vai gravar exatamente essa parte da tela É que foi marcado Eu posso movimentar aqui para outro lugar Ou posso gravar a tela toda alongando aqui, tá, galera? Olha, isso aqui é muito bom para você aí que gosta de criar Que tem um canal no YouTube criando memes, tá? E você tem que baixar vários vídeos no YouTube para criar aquele meme E aqui com esse aplicativo você pode gravar apenas aquela parte ali do meme que você quer, cara Isso aí é muito top 10 mesmo Eu tenho certeza que você que faz memes vai gostar desse app Entre outras funções você pode abrir vários aplicativos aqui, ó Olha só, segura nele e ele abre várias aplicações, cara E com a opção de copiar, marcar texto Copiar múltiplas janelas, capturar múltiplas janelas E aí, cara, outros aplicativos aqui que estão na sua aba inicial Do outro lado aqui são as configurações do app Tá muito simples mesmo e top demais, cara Eu gosto muito desse aplicativo e super recomendo para vocês Eu vou entrar nas configurações dele para mostrar algumas coisas Vocês estão vendo aí que ele está com o ícone do canal Mas é eu que coloquei, você pode fazer isso também, tá? Ele fica com o ícone que você desejar Você pode personalizar ele Então eu vou abrir aqui e vou dar a confirmação Quando você abrir ele, você tem que dar todas as confirmações necessárias Mas, mano, aqui é muito fácil Aqui tem a porcentagem dele, a transparência Tem a porcentagem dele, o lugar, a posição que vai ficar Você pode vir aqui, se você não achar que nenhuma dessas aqui estão boas para você Você pode selecionar e personalizar e movimentar ele para o lugar que você quiser Onde ele vai aparecer, tá? Outra coisa também, a altura aqui é a altura que vai ficar Não tem muita importância O que tem importância aqui é isso, cara A parte que eu vou grifar aqui para vocês, ensinar melhor Essa parte aqui, ó, esconder manual, tá? Essa parte é esconder manual, mano Você deixa assim a listinha E aqui, esconder lista automática Você escolhe os aplicativos que você não quer que ele fique aparecendo Então eu já escolhi aqui meus games, tá? Para que ele não atrapalhe na hora, por exemplo, do teclado Ele não atrapalhe na hora de digitar E os games não atrapalham na hora de eu estar jogando Então você faz a mesma coisa Você escolhe algum aplicativo aqui Eu vou escolher um aqui Só um exemplo Eu vou escolher o PowerDirector Na hora que eu estiver usando o PowerDirector Eu não quero que ele apareça Então eu seleciono nele E venho aqui na última opção, ó Desativo tanto na tela cheia, no modo normal, né? E na tela cheia, tá? Desativo os dois e aperto em confirmar Assim ele não aparece naquele aplicativo Ele fica aparecendo lá no cantinho Mas você pode tocar nele que ele não vai funcionar, tá bom? Para não atrapalhar no seu uso do app Que você está usando no momento, tá? Beleza, galera? Então, tem várias outras opções Por exemplo, vou voltar aqui, cara Tem muita opção nesse celular Nesse aplicativo Você pode capturar Na opção de capturar tela Eu aconselho você a desativar aqui a marca d'água Para não ficar aparecendo o nome FullView Na marca d'água Na imagem e nem no gravador de tela Ele grava até 1080 pixels A 10 bits por segundo, tá? Até 10 bits por segundo Então, 10 megabytes por segundo, tá? Bits, tá? A qualidade do vídeo Quanto maior o bit, maior ela fica Mas também mais pesada vai ficar Então, a opção de parar aqui Você pode deixar agitar para parar Eu gosto mais dessa opção E a marca d'água também Eu aconselho você a desativar, mano O aplicativo aqui é top demais E gestos Você escolhe aqui a maneira que você quer No meu caso, eu configurei É tocar um toque para frente e ele volta Se eu tocar para baixo Ele vai abrir os aplicativos Que foram recentemente abertos Olha só, tá? E aí você vai configurando De acordo com o seu gosto, cara, tá? E segura nele E ele vai abrir essas opções Aqui você vem em configuração E vem nas opções aqui em cima Tá? Tem gestos Tem grupo Área de transferência Cara, o aplicativo é muito top Tem modo noturno Eu não ativo Eu gosto de usar o modo normal, tá? Ele fica tudo escuro Beleza? Mano, o aplicativo é muito top Olha só, outra parte que eu queria mostrar para vocês aqui Que eu estava falando para vocês É a questão do É... Dele copiar certa parte do vídeo, né? Então eu vou aqui Entrar em algum aplicativo Ou então copiar texto Copiar e traduzir Isso que é top, cara Essa parte aqui é muito É... Eu gostava muito Do aplicativo Copy Universal Mas essa aqui, olha só Eu vou segurar bem aqui no XFile Explore E vou copiar Ele vai copiar essa parte do texto aqui, ó Tá? Aí eu tenho a opção aqui da imagem E em cima texto Eu posso traduzir a imagem Tem o ícone do Google Tradutor aqui, ó Eu posso traduzir Se eu acionar aqui em traduzir Ele já traduz para mim aí, ó Tranquilamente, mano Tranquilamente ele traduz Explore Na tradução fica Explore Incrível, né? Nossa, que impressionante Então, é isso aí, galera O aplicativo é top E aqui é a imagem capturada Se você quiser salvar É só selecionar nesse ícone aí De salvar Compartilhar Enviar Essas opções aqui Que eu acredito que todos já conhecem E copiar É a opção também Que todos já conhecem Assim, sucessivamente aqui em cima, cara Muito top mesmo O aplicativo Eu super recomendo você usar, cara É um aplicativo que sim Merece o selo de aprovação Aqui do canal E você que é inscrito do canal Já deixa o like aí, mano Para fortalecer Não dê mais é isso, cara Tamo junto Valeu E tchau Tchau Tchau